Eu já trago a primeira situação, a Brom que é braba. Nós vamos na zona sul da capital, onde uma dupla de ninjas roubou uma motocicleta. O que eles não contavam era exatamente com a eficiência da equipe do Capitão Nascimento. Capitão Nascimento foi pra cima da situação com a sua equipe. E os dois ninjas que tinham roubado uma motocicleta de uma senhora acabaram rodando. Os detalhes você acompanha agora na reportagem do repórter Vida Louca. O mais Vida Louca desse estado. Eu estou falando do garotinho da praia. O Rota tá no ar. E a realidade da selva de pedra, meu parceiro. Vem aqui, vem aqui. Tá assim, ó. Olha só, Marcos, nós estamos aqui na central de flagrantes. Os homens da polícia militar e o Promorá. Prenderam dois elementos que tentaram roubar uma motocicleta de uma mulher na zona sul, lá mesmo no bairro de Promorá. Estou aqui com o sargento Nascimento, mais conhecido como Capitão Nascimento. Sargento, esses dois elementos tentaram roubar essa motocicleta, ainda a machucaram. Ouvi dizer também que estavam com uma arma de fogo, é verdade? Na realidade, o roubo da motocicleta aconteceu ontem. Não sei bem o horário, mas aconteceu ontem, segundo a própria vítima que já esteve aqui. E foi direcionada até a perícia para fazer o exame de corpo de delito, para juntar nos autos. Como é que foi feita essa prisão deles dois? O Copom Central de Operações da Polícia Militar, ela se uniu a viatura 2002 para chegar até a avenida Odilon Nunes. O principal do Promorá. Perfeitamente. Lá chegando, tinha alguns populares, dentre eles um policial militar do Maranhão. Já tinha contido dois indivíduos, nós trouxemos e apresentamos a Central do Plagrante, juntamente com a motocicleta que foi tomada de assalto ontem, e o revólver calibre .32 desmuniciado. Eles estavam com essa arma, não tinha munição, mas mesmo assim, claro, a vítima não vai fazer qualquer reação. Eles estavam procurando vítimas e o policial militar, o tirocinho dele, observou que os dois estavam andando suspeitamente. O que ele fez? Seguiu ele por alguns metros e viu eles manobrando para pegar a próxima vítima. Foi quando ele parou e deu voz de prisão aos mesmos. A gente, esses dois são conhecidos de vocês ali da região? A vida pregressa dos mesmos, eu não posso falar porque não temos conhecimento. Somente a polícia investigativa vai fazer o trabalho e apresentar com notoriedade e seriedade o que eles fazem e o que fizeram realmente. O importante é que os dois agora estão à disposição da justiça e não vão mais assaltar com essa arma. Estão dentro de um xadrez, no lugar que ele deve ficar. Ladrão tem que ficar guardado no xadrez, não no meio do povo. Mais uma vez, obrigado aqui ao Sargento Tascimento, lá do Promorá. Excelente trabalho, os dois estão presos. Esses dois aí que vocês estão acompanhando agora do programa Rota do Dia. Marcos, eu volto com você aí nos estúdios. Essa que é a realidade da Selva de Pedra.